e dizer o que foi acordado e acertado em relação a isso. Primeira coisa é o resgate, como é que será feito o resgate. O presidente Jair Bolsonaro, ele aqui é seu, ele concordou em ceder as suas duas aeronaves VC-2, as duas aeronaves reserva, a Embraer 190, com capacidade de 30 passageiros cada uma. Foi um gesto do presidente abrir mão da aeronave, tendo em vista a precariedade dos meios que a Força Aérea atualmente tem, Força Aérea Brasileira, e da burocracia, um pouco apesar de ter algumas, a concorrência, E também a questão do custo, mas duas aeronaves Embraer 190, nós chamamos de VC-2, que são as aeronaves reservas, decolam amanhã da base aérea de Brasília com destino ao RAN, decolam ao meio-dia, meio-dia. O Ministério das Relações Exteriores, junto com o Ministério da Defesa, Conseguiram autorização de pousos na ida e da volta de reabastecimento e parada, saindo do Brasil, chegando em Wuhan. Qual é a previsão nossa aí? Então, os dois VC-2 decolam amanhã ao meio-dia, com previsão de chegada em Wuhan, na China, na madrugada de sexta-feira, dia 7, dia 7. O tempo que vão permanecer na China nós não sabemos, tem os procedimentos das autoridades chinesas e os nossos protocolos de saúde, que o ministro Mandetta está à frente disso, e com previsão de chegada ao Brasil na madrugada, na manhã de sábado, dia 8. Então, em relação ao repatriamento dos brasileiros que têm Wuhan, é isso que eu tenho a informar. Quanto ao local de quarentena, o local de quarentena dela, fizemos o reconhecimento, hoje, com o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa e o Ministério das Relações Exteriores, a dois locais, e ficou decidido que a quarentena será feita na base aérea de Anápolis, Anápolis, que tem boas condições, e até a chegada dos brasileiros ficará melhor ainda, dentro das condições sanitárias e de saúde que os protocolos estipulam. Lá nós temos condição, dentro da base aérea, que é uma base grande que a Força Aérea Brasileira possui, tem condição de, daqueles brasileiros que chegarem, entrar numa quarentena, inicialmente, numa área branca, aqueles que não têm sintomas, não têm nada, aqueles que tiverem sintomas na China, não embarcam no exame preliminar que será feito lá. Numa área branca, qualquer problema, nós temos ainda a condição de passar para uma área amarela, tudo com apartamentos individuais, e caso necessário para uma área vermelha, será uma evacuação aeromédica para o Hospital das Forças Armadas em Brasília. Então, é isso que, da minha parte de defesa, e alguma coisa, o embaixador Ernesto, nosso ministro, tem a falar também, é mais uma informação do que foi decidido pelo presidente Bolsonaro agora, em relação a isso aí. Está bom? Ministro Ernesto. Muito obrigado, ministro, general Fernando. Acrescentar, em primeiro lugar, nosso agradecimento ao governo da China por ter permitido essa operação, uma operação que não é fácil, dentro de um território que está sob quarentena, dentro do território chinês, e essa colaboração, evidentemente, é absolutamente essencial para que a gente possa trazer os brasileiros, assim como agradecimento aos países que estão permitindo as escalas necessárias à realização do voo. Em segundo lugar, dizer que é essencial que os brasileiros que desejam retornar, que estão na província de Hubei, fiquem em contato permanente com a nossa embaixada em Pequim, eles, a embaixada que está coordenando todos os aspectos, agora, já do embarque, realmente da saída dos brasileiros, já estão em contato com todos, e que os brasileiros que estão lá fiquem inteiramente, por favor, atentos ao contato da embaixada em Pequim, sob coordenação aqui da nossa área de assistência consular em Brasília. Começam a surgir, na medida que está se aproximando o momento, todo tipo de detalhes, onde vai ser, onde não vai ser, o horário, quais são exatamente os protocolos para o embarque. Claro que não é um embarque comum, como se fosse de um voo comercial. Então, isso tudo obedecendo aos parâmetros dados pelo governo chinês, de modo que é preciso que haja esse contato permanente, nós estamos fazendo, a nossa embaixada em Pequim está em contato permanente com os brasileiros. Antes de mais nada, dá para saber realmente os que querem retornar, alguns aparentemente não querem, preferem permanecer lá, mas é importante que haja essa consciência de que vai ter um prazo, vai ser um prazo de 24 horas antes do embarque, o prazo para decidir qual é a lista de pessoas que podem embarcar no avião. Então, é necessário, absolutamente essencial, que os brasileiros estejam a par disso e comuniquem prontamente a sua decisão. Tem surgido aí contatos, outros aspectos, dúvidas, que necessariamente vão surgindo sobre outros aspectos, por exemplo, alguns brasileiros que são estudantes lá, perguntando se nós podemos fazer contato para a extensão das bolsas de estudos, que eles têm no caso do governo chinês, nós estamos, vamos ver como é que podemos fazer isso para ajudar, que eventualmente as pessoas que têm bolsa não percam pelo fato de voltar ao Brasil. Vão surgindo várias dessas questões que a gente não pensa no início, no início queremos realmente trazer as pessoas que estão lá. Mas tudo isso vamos tratar na medida que tudo surge, na medida das nossas possibilidades. Então, estamos tratando isso com toda a atenção, com toda a prioridade. É importante que haja toda a tranquilidade também para essa operação, por parte dos brasileiros. Vamos enviar dois diplomatas que estão na Embaixada em Pequim para ajudar a organizar a operação lá em Wuhan. Tem também a questão de alguns brasileiros que estão na província, mas não estão na cidade de Wuhan, que estão um pouco distantes. É necessário que o contato seja também permanente para organizar essa ida das pessoas até a cidade de Wuhan. Então, é isso. Claro, nós aqui em Brasília estamos inteiramente à disposição para todas essas informações, mas para os brasileiros especificamente, o fundamental é o contato com a Embaixada em Pequim. É isso que eu queria acrescentar. Obrigado. Peço que, neste momento, demos início às perguntas de uma forma bem organizada. O profissional fala o nome e o nome do seu veículo, por favor. Boa noite, ministro. Simone Iglesias da Bloomberg. Não há ainda o número de brasileiros que vão voltar para o Brasil nessas aeronaves. Isso vai ser definido nas últimas 24 horas. Eu não entendi se há um número ou há um número inicial, pelo menos. Eu gostaria de saber também qual é o período da quarentena, quantos dias essas pessoas vão ficar em Anápolis. E, nos últimos dias, há movimentações nos portos. Houve uma reunião no Pará ontem sobre medidas de proteção para os navios chineses que chegam ao Brasil para que não venha com algum tipo de contaminação. Eu queria saber se há alguma discussão sobre isso, se há alguma ameaça de bloqueio e de impedimento de que esses navios chineses entrem os nossos portos brasileiros. Obrigada. Quanto ao número, o ministro Ernesto tem um dado atualizado, ele vai dizer aqui, mas quanto ao período de quarentena, é uma pena que o ministro Mandetta não esteja aqui. Eu não posso responder por ele a questão de saúde, sanitárias. Então, pelo menos os navios chineses, isso aí eu não tenho... O meu assunto é defesa aqui nessa parte aqui. Agora, ele me passou, nós acordamos, porque a base aérea é minha, lá da Força Aérea. O período normal da quarentena são 14 dias. Mas o ministro Mandetta pediu para que fosse uma margem de segurança aí de torno de 20%, então, seria, será um período de quarentena de 18 dias. Ernesto, por favor, ministro. Obrigado, ministro. O número atual que nós estamos trabalhando de brasileiros que confirmaram o interesse em embarcar é de 29. O número de brasileiros que estão na região é um pouco maior, mas acredito que a capacidade das aeronaves... 29, 29, desculpa. A capacidade das aeronaves, se houver mais algumas pessoas que mudem de ideia e digam que sim, querem voltar, seriam contempladas, evidentemente, no voo. Isso é importante dizer também em relação à quarentena, e, evidentemente, reiterar que os brasileiros que estarão retornando, claro, têm que estar conscientes de que precisarão cumprir essa quarentena. Eu acredito que já estão plenamente conscientes disso, mas para que não haja nenhum risco de contaminação aqui no território nacional. Entendo que isso já é bastante sabido pelas pessoas, mas acho que é fundamental mencionar esse compromisso e essa necessidade absoluta do cumprimento da quarentena. Boa noite, ministros. Clarice Oliveira, da TV Bandeirantes. Alguns líderes ali no Congresso manifestaram preocupação com alguns dos pontos do projeto de lei que foi enviado sobre a quarentena. Eu queria saber dos senhores se esse protocolo aí que vocês estão passando está mantido independentemente do andamento das conversas no Congresso. A gente sabe que isso começa a ser discutido aí hoje, mas pode se arrastar até amanhã, eventualmente, ou mesmo depois. São certos assuntos que fogem um pouco a nossa alçada aqui, mas o projeto de lei foi enviado em caráter de urgência, mas eu acredito, eu tenho a certeza, que os parlamentares, tanto na Câmara como no Senado, vão aprovar isso no regime de urgência que é necessário. Então, em relação a isso, e o Brasil não tem nenhuma lei que regula a quarentena. Então, isso para a gente é importante, é muito importante. Alguma coisa? Boa tarde, ministros. Delis Ortiz, TV Globo. Só algumas dúvidas, alguns detalhes que acho que não ficou muito claro. Um, onde seriam as paradas dessas aeronaves? Quais países permitiram? Quantas paradas seriam? A outra, até ontem, o próprio embaixador em Pequim falava em algo em torno de 30 brasileiros, podendo chegar a 40. Esse número de 29, não é porque ainda está faltando gente confirmar à vontade? Isso já está praticamente fechado? E uma outra pergunta. Quando os senhores falam da capacidade da aeronave, está incluída aí a tripulação, os médicos que terão que acompanhar, os diplomatas, não sei, eles também serão obrigados à quarentena na volta? Está bom, Delis, obrigado pela pergunta. Realmente, eu tenho resposta para isso aí. O que nós precisamos de parada, porque a aeronave necessita, os respectivos países autorizaram. Então, a rota nossa sai de Brasília, da base de Brasília, vai à Fortaleza, depois vai a Las Palmas, que é da Espanha, pôs em Varsóvia, na Polônia, vai numa cidade da China, chamado Urungi, e em seguida a Ruan. O trajeto de ida é idêntico ao de volta. Isso aí é uma. Quanto aos números, o embaixador Ernesto vai responder. E qual foi a outra, Delis? A última? A terceira? Sobre a capacidade das aeronaves, se inclui aí a tripulação, a equipe médica, enfim. A capacidade, o Farsic me corrija se eu falar coisa errada. Eu conheço bem a Força Aérea. Pode falar. Nós temos 36 lugares na parte traseira do avião, que contemplaria os 30 que o ministro disse, e mais seis que nós estamos levando para o pessoal de apoio médico. Por enquanto, nós temos aí uma equipe especializada, que são profissionais de saúde do Instituto de Medicina Aeroespacial da FAB. O número inicial que a gente tem são meia dúzia, são seis, e deve ir uma médica também especializada do Ministério da Saúde. Por enquanto, os números são esses. Quanto ao número, ministro Ernesto? Perfeito. De fato, o número tem evoluído, ele está em permanente atualização, pelo fato, sobretudo, das decisões de algumas pessoas de virem ou não virem. Mas a embaixada está em contato com todos e, portanto, o número reflete não o fato de deixar de contactar algum brasileiro, mas pelo fato de ter, talvez, surgido, certamente, entre 30 e 29, alguma pessoa que decidiu ficar. Como eu digo, é necessário que essa decisão final seja tomada nesse prazo hábil que eu mencionei, 24 horas antes. Mas também, claro, se houver algum brasileiro que esteja na região que, por acaso, às vezes, a gente não tem necessariamente conhecimento exaustivo, acreditamos que temos, de todos os brasileiros na região, mas, por acaso, houver um brasileiro lá, que nunca comunicou a embaixada, que a gente não tem conhecimento, é importante que entre em contato imediatamente. Acredito que não seja o caso, porque a embaixada já tem bem mapeada essa situação, onde moram, onde estão os brasileiros da região, mas, portanto, o número pode mudar um pouquinho dentro dessa margem nessas próximas horas. Ministro, só mais duas dúvidas aí, só para completar a resposta. Nessa lista de aceitáveis como passageiros para esse resgate, são só brasileiros, mulheres brasileiras, por exemplo, casadas com chineses, chinês fica, ou vem também. A família vem ou não? Obrigado pela pergunta. Não, a família vem também. Os cônjuges e filhos e pais chineses de brasileiros estão contemplados nesse número. Na verdade, são brasileiros e esses familiares imediatos de nacionalidade chinesa estão contemplados. E outra coisa, só para tirar dúvida, são duas aeronaves, o avião reserva do presidente e o avião que serve o presidente, irão para essa viagem ou não? Só um. Não, o presidente tem o VC-1, que é o principal, é o Airbus. E tem duas reservas, que são duas aeronaves, que a gente chama de VC-2, duas aeronaves reserva que ele tem, que é a aeronave C-130 da Embraer. Essas duas é que vão. A principal dele, não. A principal dele, não. Aí, complementando um pouco a pergunta sua aí também, mas duas aeronaves, e se for 30 passageiros, não é a mais, não? Não, quanto mais espaçado a gente deixar os passageiros brasileiros, é melhor. É melhor, porque diminui a possibilidade de contágio arócio. Então, se a gente tiver 30, 15 numa aeronave e 15 noutra, é o ideal. É o ideal. Obrigado. Boa tarde, Pedro Vilela, da Agência Brasil. Então, só para ficar claro, são duas aeronaves semelhantes, com a mesma capacidade, que poderão, esse número aí de em torno de 30, mas elas poderiam, eventualmente, levar até, cada uma cabe em 30 passageiros. É isso? Eu queria saber, você falou o número de tripulantes, são seis tripulantes no total para as duas aeronaves, ou para cada uma delas? Essa aqui eu fiquei na dúvida. Esses seis não são tripulantes, eles são as pessoas que estão especificamente para dar o apoio médico. São outros tripulantes que são os pilotos, têm outras capacidades aí, fora esses 30. Eu me enganei aqui, o aeronave, o VC-2, é a aeronave Embraer 190. Ministro, eles vão chegar, e eles vão desembarcar no Brasil diretamente na base aérea de Anápolis, é isso? Na base aérea de Anápolis, exatamente. E uma outra pergunta, tem crianças dentre esses brasileiros, esses repatriados, sabe dizer quantos? Tenho aqui, que no momento temos três, quatro, seis, sete, sete crianças entre essas 29 pessoas. Eu falei originalmente 29 brasileiros, mas realmente esse número de 29 inclui alguns cidadãos chineses que são familiares diretos. Então, 29 pessoas, das quais, alguns chineses, acho que cinco, e sete crianças. Sim. No momento, sim. Última pergunta. Oi, boa noite. Caia Messina, TV Bandeirantes. Messina. Tudo bem? Duas perguntas, por gentileza. A primeira, em nome da precisão, então, o avião chega ao Brasil no sábado, certo? É, a previsão inicial, que depois não chega, tem algum problema na China, o ministro falou errado lá. A previsão, pelo nosso cálculo de rota e uma permanência na China estimada, a previsão é chegar na madrugada, quer dizer, no início da manhã ou até mesmo antes de sábado. Então, a previsão é sábado. Já fazendo o compo de cada parada para reabastecimento em torno de uma hora e meia, e mais o voo. Então, é isso aí. A outra dúvida é relativa à burocracia. Então, esses brasileiros e os chineses que estão voltando para o país, eles vão ter que assinar lá que eles aceitam os termos de quarentena. De quarentena. E os senhores têm algum plano de contingência envolvendo, talvez, a AGU, caso, por exemplo, algum familiar desses familiares que, apesar de terem assinado o termo lá, recorram à justiça, já que não há uma lei específica a respeito desse tema? Nós esperamos que seja aprovada a lei. Aprovada a lei. Então, isso aí realmente nos dá um amparo muito grande em relação a isso. Mas tem também a questão do bom senso, do bom senso em relação a isso aí. Está bom, Messina? Posso só corrigir? Quatro cidadãos chineses, não cinco. Quatro. Não, a bordo. A bordo. Viagem longa. Quem participou dessa viagem permanece em quarentena. Todo mundo. Não são só os brasileiros que foram resgatados lá. Vamos passar um carnaval em Anápolis. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigada. 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 Obrigada.